Inflação em junho é a menor desde agosto de 2010. Famílias que viviam em áreas de risco no Rio de Janeiro recebem novas moradias. O Brasil mudará quando todos os seus habitantes tiverem acesso a melhores condições de vida. Veja também, hospitais universitários vão receber mais de 100 milhões de reais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Rede Segonha destina 388 milhões de reais para ações de atenção à saúde do bebê e da gestante em Minas Gerais, Ceará e no Distrito Federal. Alimentação equilibrada e uma vida mais saudável. Uma consulta pública quer ajudar a construir uma referência de educação alimentar no país. Inaugurado em Brasília, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Risco. Já são mais de 90 em todo o país. Nós queremos conhecer e dar atendimento e levar direitos a toda a população em situação de rua. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Famílias que moram em áreas de risco no Rio de Janeiro estão mais próximas de conseguir a casa própria. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 400 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Quase 2 mil pessoas foram atendidas no Estado. Os apartamentos entregues nesta sexta-feira vão atender famílias que moravam em áreas de risco no Complexo do Turano, nos Morros Azevedo Lima e Santos Rodrigues, Mandela de Pedra e Vitória de Manguinhos, Rocinha, Borel, Indiana, João Paulo II, Nova Divinéia, Andaraí e Tuiuti. Muitas foram vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro dois anos atrás, como Dona Luziane. A casa dela foi interditada em abril de 2010, porque corria o risco de desabar. Agora, ela faz planos para o novo endereço. Você poder criar suas filhas num ambiente como esse aqui, tranquilidade, você ter escola num condomínio, como que eu ia conseguir? Só Deus mesmo. Estou muito feliz. Os apartamentos ficam numa área do tamanho de 20 campos de futebol, a 7 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. O projeto Bairro Carioca também prevê a construção de escola, centro de inclusão digital que vai oferecer cursos de informática, espaço de desenvolvimento infantil, clínica da família, ginásio poliesportivo, um centro comercial com 25 lojas, ciclovias e áreas de lazer. Os prédios ficam ao lado de uma estação de metrô e de dois ramais de trem e por aqui passam 14 linhas de ônibus. Um projeto que, primeiro, integra as questões de habitabilidade, ou seja, se prova que se pode morar bem com todos os equipamentos, como creche, como mercado, como escola, você ter transporte pertinho de casa. Até o fim do ano, vão ser entregues 2.240 apartamentos. Eles têm 42 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Em todos os prédios, existem unidades adaptadas para pessoas com deficiência e as famílias não vão pagar nada pelos imóveis. Eles foram totalmente custeados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo governo federal. A presidenta Dilma Rousseff visitou os equipamentos do novo conjunto habitacional, elogiou a qualidade da infraestrutura e a parceria com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro, que, segundo a presidenta, está ajudando a construir um país melhor. Nós sabemos que essa é uma área que foi recuperada, recuperada para a cidade, recuperada para os 2.240 moradores que vão usufruir de toda essa infraestrutura. O Brasil mudará quando todos os seus habitantes tiverem acesso a melhores condições de vida. E aí, a casa é um lugar especial. Por isso, eu tenho certeza que nós, nesse momento, estamos mais, dando mais um passo para colocar um tijolo, um tijolo na construção de um Brasil melhor. Em Tapetinga, no sudoeste da Bahia, também foram entregues 500 unidades do Minha Casa Minha Vida. E o ministro das cidades assinou o contrato para a construção de outras 1.948 casas populares em Campina Grande, na Paraíba. O investimento ultrapassa 94 milhões de reais. E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou no hospital Miguel Couto mais uma coordenação do programa SOS Emergências. O programa foi lançado no ano passado para ampliar e qualificar o atendimento nos hospitais. Edson veio buscar atendimento para o irmão no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Ele está com um problema muito sério cardíaco, está precisando fazer uma cirurgia, ser medicado de um modo geral, né? O Miguel Couto é o principal hospital da rede pública de saúde para atender a população da zona sul do Rio de Janeiro. Hoje foi inaugurada uma coordenação de emergência, um novo prédio para desafogar o pronto atendimento do hospital. Às vezes aqui, principalmente no final de semana, fica bastante cheio à noite. Então ali do lado, abrindo, vai ficar melhor, porque as pessoas vão ser atendidas mais rapidamente. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da saúde, Alexandre Padilha, participaram da inauguração e fizeram uma visita às instalações da coordenação de emergência, que amplia o atendimento do hospital com 57 novos leitos, sendo 34 de atendimento intensivo, UTIs. Só é possível manter esses leitos, porque o Ministério da Saúde, inclusive, repassa o dobro de recursos para cada um desses leitos de UTI, porque eles vão ficar como retaguada para os grandes problemas de emergência na cidade do Rio de Janeiro. O hospital Miguel Couto é beneficiado pelo programa SOS Emergências, lançado pelo governo federal no ano passado, para melhorar e ampliar o atendimento à população nos hospitais públicos. A meta é que até 2014, as unidades de pronto-socorro dos 40 maiores hospitais do país sejam beneficiados pelo programa do Ministério da Saúde. Cada hospital que participa do programa recebe mais de 3 milhões e meio de reais por ano para o custeio das unidades. E 45 hospitais universitários em todo o país vão receber mais de 100 milhões de reais. O valor corresponde à primeira parcela de um total de 270 milhões de reais destinados à melhoria da gestão hospitalar, compra de equipamentos e o financiamento de obras nas unidades. As instituições beneficiadas integram o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários, desenvolvido e financiado pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Quase 400 milhões de reais vão ajudar a melhorar o pré-natal das gestantes e garantir saúde de qualidade para crianças de até 2 anos. O dinheiro vai para Minas Gerais, Ceará e Distrito Federal. Andréia está prestes a ter o primeiro filho. Com oito meses de gestação, ela recebe periodicamente em casa a visita de equipes do Saúde da Família. Depois de receber algumas orientações, aproveitou para se cadastrar no Rede Cegonha, programa oferecido pelo SUS para melhorar a assistência à gestante e ao bebê. A partir dele, a mulher passa a ter direito, por exemplo, a um acompanhante durante todo o parto na rede pública. Na minha opinião, mudou bastante. Até porque, um tempo atrás, quando as mães iam ganhar neném, não tinha um acompanhamento. Alguém, um pai, por exemplo, não poderia assistir o parto. Agora pode, tem todo um acompanhamento. E eu fiquei muito feliz que na consulta, hoje mesmo eu tive uma consulta. E a doutora me disse o seguinte, que agora eu tenho um encaminhamento para ir ao hospital, conhecer a maternidade, o local onde eu vou ganhar neném. Sueli, grávida de seis meses, também procurou o Centro de Saúde de Samambaia, no Distrito Federal, para fazer parte do Rede Cegonha. Até agora, segundo o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de gestantes de todo o país já foram cadastradas no programa. Importante, né, fazer os exames, tudo direitinho, ver se a criança está crescendo bem. Apesar do nome Rede Cegonha, não é só voltado para o parto. Desde a mulher, antes dela querer engravidar, trabalhar o planejamento familiar, até o pré-natal, quando ela engravida, o seu parto, o perpério e a atenção à criança, do nascimento e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança até os 24 meses. O Ministério da Saúde liberou 388 milhões de reais para fortalecer o Rede Cegonha em Minas Gerais, Ceará e aqui no Distrito Federal, onde estão previstas ações como o custeio de três centros de parto normal, três casas da gestante, além da criação de 96 leitos de gestação de alto risco. Já em Minas Gerais, o dinheiro vai ser investido na construção de 24 centros de parto normal, 18 casas da gestante, bebê e puérpera e de 145 leitos de gestação de alto risco. E no Ceará, vai para a construção de 27 centros de parto normal, 22 casas da gestante e criação de 263 leitos de gestação de alto risco. O Ministério está disponibilizando, por meio da Rede Cegonha, um volume de recursos importantes, não só para apoiar os hospitais, esses serviços, como também a criação de outros espaços, como o centro de parto normal, a casa gestante e bebê, que são equipamentos importantes para a gestação de risco habitual e principalmente para aquelas gestantes que às vezes precisam ir para uma maternidade porque o seu município não tem aquela maternidade ou porque estão em risco e ela então vai ser cuidada por uma equipe de profissionais de saúde até que o neném venha a nascer ou às vezes ela precisa ficar internada e o neném pode ficar sendo acompanhado e ela poder estar perto do neném. Esta semana o Ministério da Saúde também liberou 13 milhões de reais para o Rede Cegonha no estado do Acre e 53 milhões de reais para o estado do Pará. Para mais informações, basta ligar para a ouvidoria do SUS. A inflação em junho deste ano caiu de 0,36% para 0,08%. É a menor taxa registrada pelo IBGE desde agosto de 2010. Os principais fatores que contribuíram para a queda no índice foram a redução do IPI dos carros novos e o preço dos combustíveis. Educadores de colégios públicos serão capacitados para atuar na prevenção contra as drogas dentro das escolas. É um curso à distância que começa em agosto e as inscrições já estão abertas. O repórter Paulo La Sálvia ao vivo tem as informações. Paulo, boa noite. Quantas vagas vão ser oferecidas neste curso? Boa noite, Renata. Vão ser oferecidas 70 mil vagas. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento deste curso é Carla Dal Bosco, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, diretora. Como que vai ser a estrutura do curso? Boa noite. Este é um curso à distância já bastante exitoso, realizado em parceria da Senad com o Ministério da Educação, executado pela Universidade de Brasília. Então, ele funciona com uma tutoria que vai acompanhar todos os educadores ao longo destes oito meses de curso. É importante dizer que o educador recebe o material didático em casa também e vai ter esse acompanhamento via telefone, via plataforma, ou seja, o governo estruturou tudo para que ele possa ter acesso às diferentes mídias e possa fazer e ter êxito ao final do curso. Quantos módulos fazem parte do curso e qual vai ser a carga horária? Bom, a carga horária nessa edição foi ampliada para 180 horas, Então, é importante que nas 60 horas adicionais, porque a ideia é que os educadores façam um projeto de prevenção para ser implementado na escola. A ideia é que esse educador seja preparado para ações preventivas no contexto escolar. Então, esse curso vinha com 120 horas de extensão universitária, agora nós ampliamos para 180 horas, justamente porque nesse módulo final, ele vai ter a supervisão para o projeto que será implementado. E outra inovação é a utilização do material da Turma da Mônica Jovem e da Turma da Tina, que é um material produzido em parceria com a Maurício de Souza Produções, justamente para estimular esses educadores a trabalharem com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, essa temática do uso de álcool e outras drogas no seu contexto. Porque uma das coisas que o curso valoriza é justamente o protagonismo juvenil. Muito obrigado pela entrevista. Para os professores da Rede Pública de Ensino que se interessarem em se inscrever no curso, o endereço eletrônico é educadores.senad.gov.br Repetindo, educadores.senad.gov.br Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Um espaço de acolhimento para quem mora na rua de reintegração à família e à comunidade. É o centro de referência para a população em situação de rua. Hoje foi inaugurada uma unidade no Distrito Federal. Em todo o país existem mais de 90 e a meta é dobrar o número de centros até 2014. Nas ruas de Brasília, uma população que não tem para onde ir. Vive ao relento ou em cabanas improvisadas. E muitas vezes sofrem violência. Geraldo é ex-morador de rua. Viveu durante anos sem rumo nas esquinas do Distrito Federal. O vício da bebida fez ele perder tudo, até a família. Há três anos foi acolhido por um abrigo. Mas o passado difícil ainda está na lembrança. Eu quero recuperar do álcool. Que Deus me ajude, que eu fique com saúde. E depois recuperar mesmo documento e arrumar um emprego. Para dar apoio às pessoas que estão em situação de extrema pobreza, sem ter o que comer e para onde ir, Foi inaugurado em Brasília o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. É o primeiro no Distrito Federal. Em todo o país já são 90 centros como esse. Aqui serão servidas duas refeições diárias e oferecidos vários cursos. As unidades são equipadas com recepção, consultórios, cozinha, salas de aula. Tudo para garantir atendimento assistencial e oferecer atividades educativas. Os centros também servem como um espaço para que os moradores de rua guardem seus pertences e possam até lavar as roupas. O prédio conta ainda com equipe de educadores, agentes sociais, assistentes sociais e psicólogos. Ele significa a mudança de atitude dos governos, do governo federal e no caso do Distrito Federal, a respeito da população de rua. que até agora era tratada como marginais, eram colocados embaixo do tapete e agora começam a ter sua dignidade reconhecida. Ao todo, o governo federal já investiu um milhão de reais. A meta é que até 2014, a rede passe a ter 182 unidades, com investimentos de quase 3 milhões e meio de reais. Nós queremos conhecer e dar atendimento e levar direitos a toda a população em situação de rua. O Brasil Sem Miséria tem uma aposta especial e com isso a gente teve uma ampliação dos recursos, uma ampliação dos equipamentos e vamos continuar crescendo. Paisagens, arquitetura moderna, gastronomia e música regional. Riquezas brasileiras que serão divulgadas fora do país. Um projeto lançado esta semana quer promover o turismo nas 12 cidades que serão sede da Copa do Mundo de 2014. Os chilenos foram os primeiros a participarem da iniciativa e conheceram as belezas de Brasília. Brasília foi a primeira sede do Mundial a ser apresentada aos estrangeiros. O pôr do sol, a arquitetura moderna e a comida típica que leva frutas do cerrado é um pouco do que a cidade tem de mais especial. Também foi mostrado aos chilenos o Estádio Nacional da Cidade, que está em construção para a Copa do Mundo. O Chile foi o primeiro país a receber o projeto Gualtio Brasil da Embratur. Com o projeto, o país quer promover no mercado internacional os atrativos turísticos brasileiros e as cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. Essa oportunidade de sediar esses eventos é, sobretudo, uma oportunidade de ampliar a projeção de imagem do Brasil. Seja por intermédio da presença direta de pessoas que nos visitarão para participar dos eventos, também por intermédio das bilhões de notícias que serão veiculadas por ocasião da realização dos eventos, mesmo antes e depois. O projeto Gualtio Brasil vai ser levado ainda a países como Colômbia, Canadá, Argentina e Portugal. E para preparar os profissionais que vão atender os 3 milhões de brasileiros e mais de 600 mil estrangeiros que vão circular aqui no Brasil durante a Copa, o Ministério do Turismo vai financiar três novos programas de qualificação em Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. A ideia é aperfeiçoar o atendimento aos visitantes e reforçar o treinamento das equipes que vão fazer a segurança durante os jogos. Os investimentos chegam a 5 milhões de reais. Malabares, trapézio, artes circenses. Quem tem interesse em aprender atividades de circo pode participar de uma seleção para a Bolsa da Funarte, à Fundação Nacional de Artes. Ao vivo, o repórter Jaime Vasconcelos tem as informações. Jaime, boa noite. Olá, boa noite, Renata. No total, são 600 mil reais investidos nesse projeto. As inscrições estão abertas desde ontem. O pessoal já pode se inscrever, mas quem vai dar mais detalhes para a gente é a Júlia Guedes, ela é assessora de artes cênicas da Funarte. Júlia, quem pode participar? Boa noite. Boa noite, Jaime. Quem pode participar são estudantes de 5 regiões do Brasil com bolsas no valor de 20 mil reais. São brasileiros e brasileiras de 18 a 25 anos que têm interesse em uma formação das artes e cências. Mas é importante frisar que o pessoal precisa ter já um certo conhecimento na arte do circo. Uma pequena bagagem, né? E concluindo, fazendo esse curso, com certeza vai estar alargando a sua visibilidade nessa linguagem de ciência. O curso é na Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro. E qual a duração do curso? A duração do curso são 10 meses, mas temos assim uma possibilidade de quem poder, o aluno que conseguisse autossustentar no Rio, ele emigra para um curso técnico em formação das artes e cícenses, né? Dentro da escola, quer dizer, ou seja, ele sai com uma formação completa na linguagem cícense. A inscrição é pelos correios, o pessoal tem que mandar um DVD, mas quem quiser mais detalhes pode dar uma olhadinha. Tem a página da Funarte, que é www.funarte.gov.br, que ali contém todas as informações. As inscrições vão até o dia 18 de agosto, né? E encaminhando esses projetos com o máximo de informações possíveis. Júlia, muito obrigado. Então, é bom frisar até 18 de agosto. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha na página da Funarte.gov.br, que tem todas as informações, o edital, tudo, tudo, para quem quiser se inscrever. Renata, é com você. Obrigada, Jaime. Com a correria do dia a dia, comer bem se tornou um desafio. Para ganhar tempo, muita gente acaba comendo frituras e salgados, ao invés de optar por um prato saudável, com saladas, proteínas e carboidratos. Veja algumas dicas de alimentação saudável na reportagem de Daniela Almeida. Os alimentos na vitrine desta lanchonete são tentadores. Doces, tortas e salgadas, que despertam a gula de quem passa em frente. Já em outro ponto comercial, bem próximo, o pastel é o rei das vendas. São mais de 2 mil unidades vendidas por dia. Os consumidores parecem não se preocupar com a gordura do quitute, frito na hora. Poder não pode, mas é gostoso, a gente tem que comer o pastelzinho, lembrar do Nordeste. Só uma vez na vida é bom. Nem sempre o que satisfaz o paladar faz bem a saúde. Neste restaurante comunitário, os clientes servem de exemplo de como se alimentar corretamente. As refeições são equilibradas, elaboradas por um nutricionista. E pela procura que chega até formar fila, os pratos parecem agradar bastante. A comida sem sal, ela é bem mais saudável. A com sal já não é, né? A nutricionista do restaurante ensina como montar um prato com os nutrientes necessários para uma alimentação saudável. Uma dica é escolher os alimentos pela cor. Essa coloração alaranjada da fruta é fonte de vitamina A. Essa coloração do verde mais escuro dessas verduras e do feijão, a coloração escura, fonte de ferro. As cores realmente, elas trazem os nutrientes e quanto mais variado for o prato, mais garantia de uma alimentação completa e saudável. Para dar uma força à turma da cozinha, desde o momento do planejamento das compras, a preparação das refeições, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está redigindo o chamado Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. O documento está em uma consulta pública na internet até o dia 7 de julho, para receber sugestões da sociedade. Nós estamos com um desafio bem significante no Brasil relacionado à complexidade da mudança do padrão alimentar da população brasileira. Nós temos um cenário epidemiológico bem preocupante, alarmante do ponto de vista social, que é o aumento do sobrepeso da obesidade em todas as faixas de renda da população e em todos os grupos etários. Para participar da consulta pública, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O prazo termina amanhã, 7 de julho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho